Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte hein, vamos pras notícias! Galera, essa aqui é o seguinte, é uma notícia sobre GTA Online, não é uma notícia, é um rumor tá? Já aviso que é um rumor, é uma teoria que estão lançando na internet aí, que tá bem difundida inclusive, mas sabe que a Rockstar não fala nada, então a galera não acerta, a galera não acerta. Mas estão dizendo que um youtuber aí, famoso, parará, estão com uma teoria de que... Duas teorias, o prédio, que eu já trouxe aqui um vídeo, Mile High Club, vai ser concluído na próxima atualização que vai ser em dezembro, que esse prédio sempre teve construção, mas eu trouxe um vídeo aqui falando um pouco sobre que ele tem... Deu uma modificada pelo que eu percebi, eu acho que ele realmente modificou, vou deixar aqui no card aqui em cima esse vídeo, que eu fiz falando sobre o Mile High Club, mas tem uma outra teoria agora aqui, que estão dizendo que vai adicionar Liberty City e outros mapas da franquia GTA, isso é o que estão dizendo. Já pensou se anexa a Liberty City aqui em Los Santos, seria sensacional, com uma ponte que passa para o outro lado, seria fenomenal, ampliaria o mapa e as possibilidades seriam, cara, praticamente infinitas mais uma vez. Só que, é o que estão dizendo, não sabe se é Liberty City, estão dizendo que a próxima atualização de GTA 5, maior que a Rockstar já falou, que é a maior atualização já feita pela Rockstar, vai adicionar uma ilha, nova cidade, novo mapa, novas missões, tudo novo. Será? Isso tudo no GTA Online, tá? Não é GTA Mod Store, não, GTA Online. Será que isso vai acontecer? É mais um rumor, é mais um rumor, mas que, se for verdade, seria bem interessante, né? Vamos aguardar algum pronunciamento da Rockstar, vamos aguardar mais rumores, né? Ou, sei lá, algum vazamento aí, real, porque os vazamentos estão todos meio que, meio que, ó, tudo meio bichado. Essas foram as notícias desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, todas as redes sociais, compartilhe com os amigos e tamo junto. Até o próximo vídeo, valeu, eu fui!